A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a proposta de emenda à Constituição que propõe a adequação da legislação catarinense ao texto da reforma da Previdência que criou o sistema de proteção social dos militares estaduais. O colegiado debateu nesta terça-feira uma emenda modificativa apresentada na Comissão de Finanças apenas para ajustes na redação da proposta. A PEC determina a filiação obrigatória de todos os militares ativos e inativos e de seus pensionistas nesse novo sistema.